Música É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que eu tinha que ter uma queita grande e contigo. É verdade que ter uma queita grande e contigo. Olá, Antônio. Olá, Antônio. Olá, Antônio.